Quem entre nós não foi ferido Quem entre nós não tem culpa ou dor E é rejeitado por ter pecados A essas vidas sem valor Foi dada graça por amor Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não há Olhados De Deus Venho aflito Encontre alívio Venho cansado Para os braços do Pai Venho oprimido Você é meu irmão A graça desse Pai de amor Foi feita em nosso favor Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Não há perdidos Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não há Olhos Os irmãos De Deus Ó Pai querido Aqui estão Teus filhos Agradecidos Por Teu amor Nos entregamos Nos entregamos A Tua vontade A Tua vontade Enche-nos hoje Com Teu poder Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não há Olhos Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não há Olhos De Deus De Deus Amém 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 Obrigado.